Os advogados cristianos Anin Martins e Roberto Teixeira, que defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas ações penais relativas à Operação Lava Jato, ingressaram, nesta quinta-feira, com ação de reparação por danos morais contra a editora 3Limitada. Por conta da reportagem de capa da revista Estoé desta semana, edição número 2462, com o título Levei Mala de Dinheiro para Lula. Segundo os advogados, a reportagem é mentirosa e sensacionalista. Também são alvo da ação Sérgio Pardelas e Germano Oliveira, que assinam a matéria, e Da Vinci e Lourenço de Almeida, personagem da reportagem. A ação pede a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização no valor de um milhão de reais. Na matéria, Da Vinci afirma que, em nome dos acionistas da empreiteira Camargo Correa, transportou uma mala de dinheiro destinada a Lula, em fevereiro de 2012, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo a defesa de Lula, os demandados se acompliciaram para produzir essa infame leviana acusação sobre uma mala de dinheiro recebida por Lula em troca de suposta ajuda para a construtora Camargo Correa fechar um contrato com a Petrobras. A defesa sustenta que tal fato jamais ocorreu. O mais grave é que a reportagem enfiou-se na fantasiosa versão de Da Vinci e Lourenço de Almeida, pessoa cujo histórico de vida contempla outros atentados contra a honra alheia, ponderam os advogados. Salientando que, no período da acusação formulada pelos demandados, Lula não exercia qualquer cargo público e passava por um intenso tratamento de saúde. Buscando a cura de um câncer, os advogados afirmam que a revista foja a responsabilidade de uma imprensa séria, preocupada em apurar a verdade dos fatos. Mais do que isso, afronta os direitos à personalidade que são assegurados a Lula pela Constituição Federal. Obrigado.